O meu maior propósito sempre foi e sempre vai ser trabalhar com a ciência como ferramenta para que a gente consiga realizar os nossos sonhos. Qual é o seu sonho? A vida precisa de um propósito e o propósito pautado na ética, na índole e no conhecimento para mim sempre foi o caminho difícil, mas o mais prazeroso. E esse é um mercado que hoje ficou mercado em plena expansão, porém só fica no mercado aquele que é bom, aquele profissional que está no mercado, que pratica a ética nos seus procedimentos e que visa não só o lucro, mas visa o bem-estar do paciente. Porque é esse o propósito que nós temos no nosso trabalho, é para isso que nós estamos aqui, exatamente para trazer o bem dos nossos pacientes. Quando eu optei por essa vida, eu escolhi ser professor, eu escolhi compartilhar essas informações. E foi a partir daí que hoje, graças a Deus, na minha plataforma, lá na Acadêmica, eu tenho mais de 21 mil alunos que já passaram por lá, já estudaram comigo em mais de 14 países diferentes. Então é um impacto muito grande que me deixa muito feliz, que me deixa muito feliz porque eu estou conseguindo atingir os meus objetivos, tá? O que que eu quero com essa comunidade? Compartilhar o conhecimento com vocês. Trocar conhecimentos e de levar esse conhecimento para o mercado de trabalho. Conhecimento que nós aprendemos juntos dentro da nossa comunidade. levar um caminho para que você consiga ter o mesmo sucesso que eu tive. O meu propósito é tentar te ajudar ao máximo possível a desmistificar todos os conhecimentos acerca daquilo que eu domino, daquilo que eu gosto de estudar. A qubit daquilo que euourcing também habitá-lo numa cidade. Legenda Adriana Zanotto